Ó Senhor Jesus, o Senhor é lindo demais, amém irmãos? Não importa a situação que você esteja, Ele nunca mudou. Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim ó, Deus nunca mudou, Ele sempre será Deus. Amém irmãos? Ele nunca muda, Ele nunca falha. Ô meu irmão, levanta tua cabeça, essa é mais uma batalha que você vai vencer com Jesus. Amém irmãos? Ele não fala, Ele nunca mudou e Ele continua sendo Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Ele, que Ele merece, em nome de Jesus. Pode aplaudir, vem prazer, Senhor. Ô Senhor, vem sobre nós. Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço sua voz Ou não Quando em silêncio está Será sempre em Deus E sempre me amará Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre é Deus Ele não desistirás Ele não desiste de você, meu irmão Ele nunca falha Ele está aqui Ele está no nosso meio Ele está reinando Ele está vindo contra os seus problemas Contra as suas batalhas Acredita, acredita Fica com fé Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço sua voz Ou não Quando em silêncio está Será sempre em Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Oh, és Deus Oh, és Deus Oh, és Deus Deus ordeoso Deus forte e santo Oh, 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 oh Será sempre Ele E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando O que sempre é por amor Diga você Será sempre Será sempre E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há por amor Me diga que não Sempre é por amor Sempre é por amor